Nesse vídeo eu vou falar sobre a série mais, mais um monte de coisa, a Confectionally Yours. Essa série com certeza é a série com o livro mais brega da face da terra. É muito brego o título, seriamente. Eu fiz nas minhas metas literais de 2017, livros que eu escolhi pelo título, serem títulos enormes. Isso aqui ia pra cota dos nomes breguinhas. Eu comprei esse livro em uma viagem, sei lá, acho que em 2013, se não me engano. Ele é o primeiro volume da série, os outros três eu li no Kindle. Esse aqui é o primeiro volume, o Save the Cake. O segundo é o Taking the Cake. O terceiro é Sugar and Spice. E o quarto e último volume é o Something News. Eu li em inglês todos eles, que é uma das minhas metas pra 2017. é ler mais em inglês, pra poder estudar também mais em inglês, pra poder melhorar minha compreensão do idioma. E uma das maneiras de melhorar isso é lendo livros em inglês. Eu já fiz um vídeo mostrando os livros em inglês que eu tenho. E eu acho muito bacana esses livros em ponto juvenis. que são, assim, uma linguagem muito leve, histórias do cotidiano, histórias mais tranquilas, que a gente consegue entender o grosso da história, né? Essa série, ela é bem leve, a história, assim, é bem romancezinho, bem tranquilo. Uma das coisas que mais, mais também, além do nome brega, é, o nome da autora é a Lisa Papadenetjo. É, apesar desse nome, ela é americana mesmo, ela cresceu em Houston, no Texas. E eu até achei que ela fosse grega, ou alguma coisa assim, mas é o nome da família dela, ela nasceu nos Estados Unidos mesmo. E ela tem vários livros dessa categoria, infanto-juvenil. E, assim, uma linguagem bem leve. E é o livro, com certeza, mais gostoso, né? Que foi o que me chamou a atenção na capa. Foi esse universo, né? Dos cupcakes. O livro traz várias receitas, inclusive a irmã dela, da Lisa, que é a autora, ela, não sei se tem o nome, acho que é Zoe. Zoe. Ela tem várias receitas que ela colocou no livro. Ela é uma confeiteira mesmo, né? E uma das curiosidades também dessa série é que a autora, ela se descobriu celíaca. Então, ela teve a necessidade de adaptar várias coisas na dieta dela pra isso. E a irmã dela a ajudou nesse sentido, que ela adora cupcakeos de verdade, né? Coisas da... Como é que fala? Da culinária, né? Confeitaria, na verdade, me lembro dizendo. Da confeitaria americana, que é cheia de doces, né? Então, a irmã dela pôde adaptar isso. E a Lisa usou isso, né, no livro. Colocou uma personagem, que é a melhor amiga da Hayley, que é a personagem principal, que é a... acho que é Megan o nome dela, pra poder ser uma menina celíaca, mostrando, né, um pouquinho das limitações, e principalmente, um monte das possibilidades, né, que é a pessoa celíaca tem. Eu achei isso muito interessante. Então, tem várias receitas, várias receitas que dá pra fazer. Elas são em inglês, mas tem... De um modo geral, a gente consegue entender muita coisa mesmo. Dá pra cozinhar mesmo. Eu não sou muito culinarista nesse ponto de cupcakes, mas eu faço outras coisas. Não testei ainda nenhuma, mas já separei algumas que eu quero tentar. Eu achei carinha de gostosas. Mas eu tenho medo de ser muito excessiva à mãe de doces, que acho que é o meu maior problema com cupcakes. Então, a série, de um modo geral, ela vai tratar a vida da Hayley, da irmã dela, que é Chloe, e da mãe, do pai, e ela tem a situação do... Os pais dela entram num processo de divórcio, uma situação de divórcio, e elas voltam, ficam morando com a mãe, e voltam a morar com a avó, que é dona de um... uma... Cafeteria? Um chá, na verdade. Não é cafeteria, não. Ela tem um ambiente mais arrumadinho. Esqueci o nome que chama. É uma casa de chá, de um modo geral. Uma casa de chá. Então, tem todas essas gostosuras, né, que são feitas lá, né, toda essa cultura do chá, que a avó dela, ela é inglesa, né, de verdade. Então, tem essa rotina do chá mesmo. Ao mesmo tempo, nesse processo de divórcio, na situação de divórcio, tem essa questão do questionamento dela durante essa questão do divórcio, de como que o pai dela, o que levou, né, que é o pai dela, a questão do divórcio, ela se sentindo, muitas vezes, excluída, achando que a família dele não foi suficiente, que ele era uma família super simples, e depois ele conseguiu um emprego numa firma mais importante, mais cara, com clientes mais famosos. Então, ele acabou adaptando várias coisas na vida dele, mudando as roupas, mudando o carro para coisas mais caras, mudando a casa, e chega um ponto que ele mudou a família, né, não servia mais para o novo estilo de vida dele, seu relato da Riley. Então, ele tem agora uma namorada toda chique, toda uma cara de rica, toda armadona, e a mãe dela é super tranquilona, de pijama, então, assim, não é uma boa, e, ao mesmo tempo, o pai dela vai, tem a questão das visitas, né, de final de semana, que, dos passeios de final de semana que ela vai fazer com o pai, e, ao mesmo tempo, ela sente que ele não está respeitando, mas ela sente a saudade do que era a convivência deles realmente, como família, e como eles passam a ter que fazer várias coisas, sair para passear, para conhecer não sei o que, conhecer não sei o que lá, sem que ela, na verdade, queria ficar em casa, né, queria ficar fazendo nada, que ela é meio obrigada a se relacionar com o pai, sendo que, antes, eles ficavam em casa numa boa, não tinha nada demais, agora ela é obrigada a sair, a conhecer lugares, e ela, na verdade, e sem ter, nesses passeios, tanta proximidade mesmo, como ela gostaria de ter, né, então, ela sente muito que esses passeios é mais uma maneira de impressionar que o pai dela está mantendo, e sem se preocupar se realmente elas querem fazer isso, né, inclusive, ele tem vários momentos que eles vão fazer algumas coisas que eles combinaram, e chega lá, ele vai fazer outra coisa, porque para ele, um plano não é tão firme assim, não é porque você falou que vai fazer que você tem que fazer, então, ele é meio bizarro, sabe, sinceramente, não é uma pessoa ruim, 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 mas ele é meio lesado mesmo, em vários pontos, que vacila muito nessa relação com as filhas, e a irmã dela é bem novinha, acho que tem uns sete, oito anos de idade, então ela é muito ansente, todo mundo é muito legal, muito boa, ao mesmo tempo, nessa situação de divórcio, de divórcio, ela está passando por aquela parte de, está descobrindo uma fé para um garoto, e esse garoto não está dando tanta ideia para ela, e ela, assim, abala as estruturas, e acaba tendo um rompimento com uma melhor amiga dela desde sempre, e essa melhor amiga também é interessada nesse garoto, então tem essas briguinhas, entre elas, que acabam se tornando inimigas, ela vai se sentindo sozinha, desenvolve uma nova amizade com outra garota, que é muito louquinha, e ela já é mais tranquilona, então tem toda essa evolução que a Megan, que é a menina, que é celíaca, e a outra também, é a questão de um outro amigo dela, que eles tinham toda uma rotina, que eles faziam com frequência, e ela acaba dando um, não sei se chama, pois ela tem uma dificuldade para perceber que esse amigo dela, na verdade, é apaixonado por ela, então ela dá várias ratas que vai magoando o garoto, colocando ele na friendzone, sabe, na frente da galera, então é, os livros de uma de elas vão passando por isso, como é que é essa relação com a nova namorada do pai, como é que é a relação dela com a questão do divórcio, com a mãe, como é que a mãe está diante disso tudo, na questão de armar um emprego, o padrão de vida delas que se reduz muito, enquanto o pai dela está ostentando para caramba, a questão da perda da amizade, do que é realmente amizade, da crueldade das pessoas, inclusive, e como muitas vezes uma pessoa que te conhece, ela é muito mais cruel do que uma pessoa desconhecida, que é má, teoricamente, por natureza, é a questão do amor, da descoberta do amor, das questões sociais mesmo, de você perceber como tratar uma pessoa que, o que você está interessada e tente ficar se jogando, ah, meu Deus, ele sabe que eu sou apaixonada por ele, eu me arrepio toda vez que ele olha para mim, e tal, até mesmo, de você ter um rapaz, um garoto que gosta de você, e você não corresponde da mesma maneira, mas você não ser ofensivo, né, com essa pessoa, né, nossa, assim, um livro muito levo, muito tocante, mas extremamente válido, porque eu acho que tem várias coisas, mesmo que a pessoa não viva todas essas situações ao mesmo tempo, as pessoas, com certeza, vivem, viveram, vivem alguma dessas situações, então, ela colocava vários problemas ao mesmo tempo em cima da Rayleigh, mas, para poder mostrar vários aspectos cotidianos, da relação entre as irmãs, da relação, da questão da sinceridade, da libertação, de oportunidades, de descobrir o que você realmente quer ser quando você crescer, qual é a sua paixão, o que é mais importante para você, qual o valor da família, de como você trata a sua família, do seguir em frente, né, após uma ruptura, né, que é possível seguir adiante, que não, não, acabou um relacionamento, mas o mundo não acabou, a vida continua, tem outras oportunidades, tem outras pessoas legais que a gente vai conhecer, achei, assim, uma história bem bonitinha, super tranquila, assim, super singela de ler, assim, eu fiz várias marcações, que eu costumo fazer nos livros, quando eu não conheço a palavra, mas de um modo geral, a gente conhece, entende, né, os trechos principais, então, costumo marcar, circula as palavras que eu não conheço, mas a ideia geral, né, dá para entender, também sublinho algumas frases que são interessantes, as expressões, né, que eu não conhecia, que é interessante memorizar, e anotei no caderninho, é muito bacana, e acho que eu fiz o livro para poder estudar inglês, aprender mais vocabulário, obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos, espero que tenha mais livros em inglês aqui também, tchau, tchau,